O Garantia Safra é um benefício social vinculado ao Ministério do Desenvolvimento Agrário. Seu objetivo é garantir renda mínima para a sobrevivência de agricultores de localidades em situação de emergência ou calamidade pública por causa de estiagem ou excesso de chuvas. A gente dá uma cena para o prefeito e ele vai fazer o cadastro dos agricultores que se enquadram no programa. Quem se enquadra? Aquela família que tem até um salário e meio de renda. Se houver perca, ele nos comunica, nós mandamos fazer uma avaliação. Se tiver uma perca acima de 50% da sua produção, aí automaticamente ele vai receber o seguro. Cinco parcelas de R$ 170. No Piauí, 221 cidades receberão o pagamento que beneficia milhares de agricultores. Acreditamos que vamos ficar na faixa de 150 mil famílias beneficiadas com garantia safra. O valor do benefício é formado com a colaboração do agricultor, do município, do estado e do governo federal. O agricultor paga R$ 14,90, o município R$ 44,60. Aí vem parte do estado e depois vem o restante do governo federal. A soma deles é em torno de 40% entre o estado, o município e o agricultor. E 60% do fundo é do governo federal. Além de ter renda familiar de até um salário mínimo e meio e perder metade de sua produção, o agricultor para receber o garantia safra precisa participar de cursos de capacitação e profissionalização para conviver melhor com o semiárido. Outro complemento de renda é o Bolsa Estiagem, mas não é possível o mesmo trabalhador rural receber os dois benefícios. O Bolsa Estiagem foi para cobrir aqueles que ficaram fora do garantia safra. Então quem está no garantia safra jamais pode estar no Bolsa Estiagem, até porque o sistema, quando você coloca o CPF, exclui na mesma hora.